Eu te amava incondicionalmente, só que cê surta demais Todo dia me cobrava por algo inexistente, tirando a minha parte Você chegou num nível que eu não aguentava mais Agora só de raiva vou colocar tudo na prática Vou descer pro baile e curtir a minha vida como nunca fiz Você tá bebendo pra mim esquecer Mas nunca quis Cinco ligações no meu celular Quatro mensagens e nenhuma delas eu li Você disse que me amava Que no fundo do seu coração me engordava Todo sentimento foi em vão E depois disso tudo cada um gosta de reação Você disse pra sua amiga que tava melhor me chamando de amor Não era pra eu saber, mas foi ela que contou Ela deixou escapar no momento de calor Mas agora é tarde e ela me consolou Eu te amava incondicionalmente, só que cê surta demais Todo dia me cobrava por algo inexistente, tirando a minha parte Você chegou num nível que eu não aguentava mais Agora só de raiva vou colocar tudo na prática Vou descer pro baile e curtir a minha vida como nunca fiz Você tá bebendo pra mim esquecer Mas nunca quis Cinco ligações no meu celular Quatro mensagens e nenhuma delas eu li Você disse que me amava Você disse que me amava Que no fundo do seu coração me engordava Todo sentimento foi em vão E depois disso tudo cada um gosta de reação Você disse pra sua amiga que tava melhor me chamando de amor Não era pra eu saber, mas foi ela que contou Ela deixou escapar no momento de calor